Vai chegando ao fim o ano de 2022 para o time do Corinthians. E claro, os torcedores alvinegros esperavam ao menos um título nessa temporada. E o Corinthians bateu na trave na briga por esse título, porque o Corinthians chegou a brigar em determinado momento pelo título do Brasileirão, onde agora é o quinto colocado, deve ficar com uma vaga para a Libertadores, e o Corinthians nessa semana bateu na trave na briga pela Copa do Brasil. Acabou sendo vice-campeão na disputa com o Flamengo. Agora, para 2023, o Corinthians está pensando em manutenções importantes. Então, pode haver renovação com o treinador, pode haver compra definitiva de jogador importante, e mais do que isso, como a torcida sempre espera, podem chegar também alguns reforços. Então nesse vídeo eu quero mostrar para você quem pode chegar ao Corinthians para essa próxima temporada. Quer conferir? Fica comigo agora após a vinheta do Mercado na Bola. Antes de tudo, eu queria dizer que a casa parceira do canal, a BR4Bet, está com uma novidade muito legal para você. Você pode ganhar uma camisa oficial da Seleção Brasileira e um kit completo da BR4Bet. Para você ter essa oportunidade, é muito simples. É só você se cadastrar na casa parceira, a BR4Bet, aqui pelo link da descrição. Lá você vai usar o cupom BR4EXA para o cadastro e vai ter que fazer um depósito mínimo de R$20. Lembrando que esse cupom BR4EXA já vai transformar os seus R$20 em, no mínimo, R$40. Tudo que você colocar, você vai ter o dobro. E aí com esse cupom BR4EXA você já vai estar concorrendo à camisa oficial da Seleção e também ao kit. Lembrando que eu vou anunciar o ganhador numa live aqui no canal no dia 1º de novembro. E vai estar concorrendo apenas realmente a galera do canal. É algo exclusivo para você. Então fica ligado, participa e já que você vai fazer um depósito lá na BR4Bet, não esquece também de fazer a sua fezinha para poder ganhar uma grana. Vamos abrir então falando sobre manutenções importantes que o Corinthians pode fazer. A primeira delas, que é uma fundamental para o andamento da próxima temporada, é definir se o técnico português Vitor Pereira, de 54 anos, vai ou não vai permanecer. O atual contrato do Vitor com o Timão vai só até o final desse ano. Mas ele mesmo já deu indícios de que está disposto a renovar o contrato porque ele está bem identificado com o clube e também com a torcida. Por parte do Corinthians, não preciso nem dizer que o time também tem muita vontade de que o Vitor Pereira permaneça. Então esse contrato pode em breve ser renovado até o final de 2023. Nessa temporada, o Vitor Pereira, à frente do Corinthians, teve 56 jogos. Teve 26 vitórias, 14 empates e 16 derrotas. E como eu disse na introdução, foi vice-campeão da Copa do Brasil e é nesse momento, 5º colocado no Brasileirão. Você acha que o trabalho dele é um bom trabalho? Ele deveria ficar para a próxima temporada? Não se esqueça já de deixar a sua opinião nos comentários. É fundamental para o planejamento do Corinthians para a próxima temporada, óbvio, ter um treinador. E você ter um treinador que já está no clube é ainda mais importante. Só que outra manutenção importante que o Corinthians pensa em fazer é a respeito do atacante Yuri Alberto, de 21 anos, que chegou nessa temporada vindo por empréstimo do Zenit da Rússia e caiu realmente como uma luva na equipe corintiana. O Yuri teve um começo conturbado, mas agora está jogando muita bola. Tanto que nessa campanha do Corinthians de sucesso na Copa do Brasil, para chegar até a final, o Yuri jogou muito bem. Até o momento pelo Corinthians, ele tem 8 gols e 1 assistência, só que o contrato dele de empréstimo acaba em junho do ano que vem. O Corinthians estuda, como já foi dito pelo presidente do Willio, se vai ou não vai adquiri-lo em definitivo. É que aquilo, uma negociação pelo Yuri, vai envolver valores superiores a 100 milhões de reais. Afinal, o Zenit pagou mais de 100 milhões de reais para contratar o Yuri, do Internacional, no começo desse ano. Mas é um cara que está entrosado com o time e também já caiu nas graças da torcida. Agora sim, nós vamos aos jogadores de fora que podem integrar o elenco do Corinthians para a próxima temporada. O primeiro deles, que seria um reforço para o sistema defensivo, é o lateral esquerdo, Matheus Bidu, de 23 anos. Matheus Bidu pertence ao Guarani, aqui de São Paulo, só que ele passou essa última temporada, de 2022, emprestado ao Cruzeiro. Ele ajudou o Cruzeiro nessa campanha de acesso de volta para a Série A. Nessa temporada, ele participou de 37 jogos pelo time mineiro. Ele marcou dois gols e deu três assistências. E o Corinthians olha para o Matheus Bidu realmente como uma oportunidade de mercado. Eles têm hoje o Fábio Santos e também tem o Lucas Piton. Fábio Santos é o titular, mas é um jogador mais veterano. O Corinthians, pensando no futuro, vê o Matheus Bidu como uma boa opção. É um jogador que o Timão analisa que poderia integrar o elenco e depois teria um potencial de venda para o mercado europeu. Lembrando que, de olho no Matheus Bidu, o Corinthians tem a concorrência do arquirrival Palmeiras. Partindo agora para o meu campo, o Corinthians está de olho num jogador que muitos times brasileiros estão de olho, como o próprio Palmeiras, o Flamengo, o Atlético Mineiro. Esse jogador é o volante chileno Charles Arangues, de 33 anos. O Arangues pertence ao Bayer Leverkusen da Alemanha, mas o contrato dele com o time alemão se encerra em junho de 2023. E ele já deu diversos indícios de que o seu destino deve ser o futebol brasileiro. O Internacional, que é o time que ele já jogou por aqui, nesse momento não tem condições para contratá-lo. Então aí que abriu o caminho para Corinthians, Palmeiras, Galo, Flamengo, o Timão está de olho. Não é um alvo realmente que é uma prioridade, mas é sim uma possibilidade. Nessa temporada pelo Leverkusen, o Arangues, em 15 partidas, marcou dois gols. Um jogador que muitos corintianos gostariam de ver no Parque São Jorge em 2023 é o meia Oscar, de 31 anos. Oscar que tem um currículo bem realmente recheado. Já jogou Copa do Mundo pela seleção brasileira, já jogou no Chelsea e já há cinco anos joga no Xangai Port, lá da China. O Oscar, para quem não sabe, já trabalhou com o Vitor Pereira justamente no futebol chinês. Juntos tiveram, inclusive, bastante sucesso. E recentemente o próprio Oscar revelou que o Vitor Pereira o procurou e o convidou para jogar no Corinthians. O Oscar, há pouco tempo, esteve em vias de jogar no futebol brasileiro. Ele esteve em negociações para jogar no Flamengo por empréstimo até o final do ano. Só que, no fim, o negócio não deu certo porque o time dele, o Xangai, não liberou. Nesse momento, o contrato dele por lá vai até 2024. E, a princípio, parece que ele vai cumprir esse contrato. Só depois que, realmente, ele deve pensar no futebol brasileiro. Como ele mesmo já havia dito que comentou com o próprio Vitor Pereira. Quando o Vitor Pereira o convidou para jogar no Corinthians, ele disse que não agora, mas, quem sabe, no futuro. Então, mesmo que muita gente tenha a expectativa de Oscar no Corinthians na próxima temporada, até o próprio Vitor Pereira, ele, a princípio, vai cumprir o contrato que ele tem lá no Xangai. Nessa temporada pelo Xangai, ele acabou ficando um bom tempo fora. Ficou aqui no Brasil, de certa forma, descansando, resolvendo questões familiares. Então, ele acabou tendo apenas três partidas. Ele marcou um gol e deu uma assistência. Em razão dos problemas físicos que, muitas vezes, atravessam o Renato Augusto, sei que muitos corintianos são a favor da contratação de um meia. Então, Oscar poderia ser esse cara, mas parece que não vai ser. Agora, indo para o ataque, outro jogador do Bayern Leverkusen da Alemanha, que também interessa ao Corinthians e a outros times brasileiros, é o atacante Paulinho, de 22 anos, que aqui no Brasil foi revelado pelo Vasco. E agora interessa, além do Corinthians, ao Palmeiras, ao Botafogo e ao Atlético Mineiro. É um atacante que joga de lado de campo, ele tem bastante velocidade e uma boa finalização. Então, o Corinthians também olha para ele da mesma maneira que olha para o Arangues. Não é uma prioridade, mas pode ser uma ótima oportunidade de mercado. Imagina, um jogador de 22 anos, com rodagem pelo futebol europeu, ser contratado de graça. Porque, como eu disse, o contrato dele acaba em junho do próximo ano. Ele, nessa temporada pelo Bayern, teve alguns problemas com a diretoria, porque ele queria ir embora, queria uma transferência. Então, até o momento, são apenas cinco jogos e um gol marcado. É um bom jogador. Por fim, o último jogador que o Corinthians está de olho para 2023, e esse também é para o ataque, é o atacante Pedro Raul, de 25 anos, que é, com certeza, um dos grandes destaques dessa temporada do Brasileirão. O Pedro Raul, ele joga no Goiás e tem contrato com o Esmeraldino até o final do ano. Para quem não sabe, é um contrato de empréstimo. O Pedro Raul não pertence ao Goiás. Ele pertence a um time do Japão, chamado Caxiwa Reisol. E, por lá, ele tem contrato até 2024. Tem feito uma grande temporada. Até o momento, são 44 jogos, com 24 gols e duas assistências. Ele não é um atacante tão rápido e tão habilidoso, por exemplo, quanto o Yuri Alberto, mas ele é um fazedor de gols. Então, pode ser uma alternativa para caso o Corinthians não consiga a compra definitiva do Yuri, à contratação do Pedro Raul. Ele é um jogador que está sendo bem disputado atualmente no mercado brasileiro, até mesmo por times que hoje estão na Série B. Então, se o Corinthians quiser essa contratação, vai ter que realmente fazer um belo investimento. Agora, eu queria muito ver a sua opinião aqui nos comentários a respeito desses possíveis reforços que eu trouxe para vocês. Na sua visão, qual seria o nome mais interessante? Qual o nome ajudaria a mudar o Corinthians de patamar? Põe nos comentários. Quero muito ver qual é a sua opinião. Então, bom, galera, esse foi o segundo vídeo dessa sexta-feira. Logo de cara, eu agradeço a cada um de vocês que acompanharam o vídeo até aqui. E não se esqueça, se você tiver gostado, deixe o seu like, porque ele fortalece muito o trabalho do canal. Não se esqueça de se inscrever, e assim o YouTube sempre vai te enviar todas as novidades. Compartilha, põe sua opinião nos comentários, e me siga aqui também na minha rede social, onde lá diariamente também tem conteúdo de futebol. E claro, você que quiser ter a oportunidade de concorrer a camisa oficial da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo, e também a um kit completo da BR4Bet, só seguir as instruções que eu estou deixando aqui na tela, que é se cadastrar na BR4Bet, fazer um depósito mínimo de 20 reais, e usar o cupom BR4EXA. Assim, você já vai estar concorrendo a essa oportunidade. Lembrando que eu vou anunciar o ganhador da camisa e do kit aqui numa live no dia 1º de novembro. Fechou? Então é isso, galera. Tamo junto, até amanhã e até o próximo vídeo. Vini Vainheira aqui. Valeu, falou e... Fui! 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 Obrigado.